O Corte da Árvore O Corte da Árvore O Corte da Árvore O Corte da Árvore Filho dessa senhora, o senhor Cido Que mandou fazer esse corte aqui Perfeitamente, o senhor está aqui só trabalhando E pediram para o senhor cortar, o senhor está cortando Isso Muito bem Muito obrigado senhor E é isso Rapaz aí trabalhando, pediram a ele que cortasse a árvore e ele cortou Segundo ele teria sido o senhor Cido Morador aí Onde a árvore faz frente aqui Na calçada Então o morador se sinta proprietário da árvore O que não é A árvore é do Estado A árvore é dos cidadãos Não é porque a árvore está na frente da casa De uma pessoa que ela é dona da árvore A árvore é de todos os brasileiros É do Estado brasileiro Então é isso Folha BR Agora são 2h35 da tarde Acaba de chegar a fiscalização do meio ambiente E Nós vamos acompanhar aí O procedimento aí da fiscalização Da Secretaria do Meio Ambiente Do Secretário Paulo Silva E aqui o fiscal presente O fiscal Donizete Fiscal Donizete Boa tarde Fiscal o que o senhor acha Aqui aparentemente Não é o primeiro momento Que o senhor está verificando A gente recebeu a denúncia Que está cortando uma árvore Na calçada Sim E essa daí é somente Com autorização já Pela prefeitura Será a prefeitura mesmo Que tem que fazer a poda da árvore Não a retirada Para ser retirada Tem que ter Uma ordem já especial Porque Envolve inclusive um laudo É porque Não se pode É proibido cortar a árvore Sim senhor Sim senhor Uma poda até pode fazer Mas isso aí é feito Se tiver rede elétrica Ou pela eletropóloga Ou pela prefeitura Nem a prefeitura Para montar na rede elétrica Pode tomar essa atitude Mas agora eu estava conversando Com a proprietária aqui Diz que foi por intermédio Da proprietária Que diz que é da Alice Que falou para o rapaz Cortar aqui A gente vai fazer Uma notificação Do dano ambiental E vamos mandar O secretário Para ver qual As providências Que ser tomada Perfeitamente Quem promoveu O corte Pode ser multado O fiscal Na verdade Pode ser não Será multado Será multado Essa é a lei Que especifica Além disso De acordo com a lei Não só a multa Como responde A um processo De termos de ajuste Perfeitamente Que pode envolver Replantio De árvores E etc Como o senhor vê aqui Como vai ficar A situação dessa árvore Que já foi cortada Até a metade Aqui já não tem O dano já está constatado Já está consumado Já está consumado Agora Só resta Só a notificação E encaminhá-la Para o secretário ambiental Para ver qual As providências Que vai ser tomada Então Donizete Qual a sua mensagem Para a população E para pessoas Que tem uma árvore Na sua calçada E que imaginam Que elas sejam Donas da árvore Qual a sua Sua mensagem É que na realidade A gente passa Por um Uma certa Certas Contradições Desconhecimento Porque todo lugar Que a gente vai Quando tem um corte De uma árvore Que está na calçada Eles se acham Um proprietário Realmente Qualquer um É proprietário da árvore O estado brasileiro Todo brasileiro Todo brasileiro Ele é responsável Por uma árvore E estando Não estando Na calçada Certo Nós somos Obrigados A conservá-la Né Para manter A natureza O fato de estar Na minha calçada Não significa Que eu possa Fazer qualquer coisa Contra a árvore E além do mais O fato de Se o espaço Que é O espaço PDS Que corresponde A prefeitura Ou a eletropal No caso de Tiver uma alta tensão Devido ao rio Que aqui Não sei como Estava a situação Já foi Feito uma poda Uma poda drástica Né fiscal Não sei se foi Pela prefeitura Ou se foi Exatamente pela eletropal Mas no caso Deles aqui Nota-se que ela Não oferecia Nenhum 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 Aí nós vamos Analisar Falar com o secretário Com o proprietário Da casa Né Por que que tomaram Essas Essas atitudes No primeiro momento O senhor não vê Justificativa Para esse corte É Não vê Realmente não tem Ela está Inteiramente Ela está Está com saúde Como você pode dizer Não tem nada Não tem nenhum Não atrapalha os pedestres Não atrapalha Não oferece risco Para a rede elétrica É isso fiscal Ela está Bem verde Ela está bem Bem natural Está viva a árvore Isso aqui Vocês podem notar O cheiro Já vem O cheiro Da própria árvore Uma árvore saudável Que infelizmente Foi cortada Gratuitamente Foi desconhecimento E agora Você foi desconhecimento Né Aí Vamos ver O que que a gente Pode resolver Para o que visto Não venha a acontecer Se você necessita Se você tem algum problema Que tem uma árvore Na frente da sua casa Alguma coisa Converse com a gente A Secretaria do Meio Ambiente Está à disposição Para encontrar uma forma De coacionar Para não prejudicar Nem as pessoas aqui Mas também Não retirá-la Vamos fazer uma poda Vamos Não dá para Se manter aqui Está prejudicando Alguma coisa O que não é o caso O que não é o caso Está promovendo Algum perigo Alguma coisa Então vamos tentar Retirá-la E fazer um reprodutivo Só fazer junto Com as autoridades Porque a gente pode A gente está aqui Não é para multar Não é para fazer Fazer uma batalha Sobre os cortes Que vêm acontecendo E sim fazer um acompanhamento Mas respeitar um pouquinho Mais a natureza Perfeito E as leis ambientais E as leis ambientais Porque isso custa Segundo o senhor A moradora teria informado Que a senhora Alice Que teria mandado cortar É A senhora Alice é escrivante de polícia Na cidade Portanto não deve se tratar De desconhecimento da lei Muito bem Senhor fiscal Muito obrigado E é isto Folha BR em cima da notícia Acompanhando aí O procedimento Da Secretaria do Ambiente No local O proprietário aí Que mandou fazer o corte Deverá ser multado E deverá Inclusive Promover replantio Mas infelizmente Isso aqui não pode ser reparado Porque Afinal de contas É menos uma cidade Menos uma árvore Na região central Uma árvore que estava saudável E que infelizmente Foi Foi cortada A reportagem Não chegou a tempo Folha BR Em cima da notícia